Fala, galera Tricolor! Estou aqui para mais um bate-papo rápido. Na verdade, uma coisa que me chamou muita atenção, a CBF, enfim, anunciou a tabela dos confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil. A gente estava aguardando ali pela questão de ingresso, tudo, para saber, porque a princípio a gente já tinha informação de que os jogos de ida seriam disputados na semana do dia 17 de maio, ou seja, semana que vem. E aí a CBF anuncia, primeiro jogo, jogo de ida, dia 16 de maio, às 21h, mando de campo do Fluminense, Fluminense e Flamengo no Maracanã, terça-feira. Jogo de volta, dia 1º de junho, numa quinta-feira, às 20h, Flamengo e Fluminense no Maracanã. Aí eu fui buscar as informações sobre a transmissão de cada jogo, já imaginando ali o seguinte, pô, a Globo não vai transmitir comigo, no meu caso não tem problema, porque eu estou sempre no estádio, mas a gente tem que pensar no coletivo, nem todo mundo tem oportunidade, seja financeira, seja porque está longe do Rio de Janeiro, enfim. E aí, está lá no site da CBF, as informações, explosão tricolor, já colocou agora de manhã, os dois clássicos, né, decisivos, serão transmitidos pelos canais Sport TV e Premiere, segundo consta ali informado no site da CBF. Eu fiquei pensando, pô, em pleno 2023, uma batalha de audiência ferrada, a Globo vem tentando aí, na questão do futebol, dar uma retomada, né, até porque a concorrência está cada vez maior, e aí a Globo deixa, né, o Fla-Flu de lado, fiquei pensando, pô, por que isso? Flamengo, todo mundo sabe, a Globo proporcionou aí para o Flamengo aí toda essa questão de cotas, de televisão, de televisão, tudo, né, que hoje é tão discutida, né, finalmente, né, a gente tem a situação da Liga, né, tem dois correntes ali, Fluminense está em uma, Flamengo está em outra, enfim, é, eu falei, cara, por que que a Globo deixou de lado dois Fla-Fluz pelas oitavas de final da Copa do Brasil, né, eu fiquei, pô, aí eu cheguei à conclusão, gente, é que, pô, realmente, eu acho que nem a Globo confia mais no Flamengo, não leva mais fé no principal produto dela, né, do futebol. E, sendo assim, como sempre tratou com carinho ali o Flamengo, tudo, de repente ela não quis correr o risco, porque futebol é risco, né, de, de repente, ver o Fluminense dando um outro baile no Flamengo, né, então, igual na final do Carioca, que foi transmitida pela Bandeirantes, né, a Globo não transmitiu o Campeonato Carioca, então, parece que foi uma coisa meio, tipo, pra preservar, né, não, não confia no Flamengo, né, futebol é jogado dentro de campo, é clássico, mas parece que rolou um protecionismo e, de quebra, também não quis arriscar de, de repente, o Fluminense dar um novo show no Flamengo e não quis expor isso pro Brasil inteiro, porque na TV aberta, é claro, a audiência é muito maior do que na TV fechada, então, assim, é, a impressão que me passou foi essa, não sei de vocês, mas, é, eu não vejo outro motivo a não ser esse, né, a Globo realmente ficou com medo, é, de, de repente, expor, aí, é, mais uma situação não muito legal pro Flamengo, né, e, de quebra, não querer, é, de repente, dar esse holofote todo para o Fluminense, né, mais uma vez, repito, eu não tô falando aqui que o Fluminense vai avançar, né, vai dar um baile no Flamengo, né, nada disso, mas, no momento, todo mundo vê, né, que o Fluminense está gastando a bola, a verdade é essa, o Flamengo não vem jogando bem, né, então, a Globo, de repente, falou, não, ó, vamos aqui, ó, deixa esse Fla-Flu de lado, né, porque o Flamengo pegou o pior adversário possível no momento, né, não vamos aí, de repente, transmitir isso em rede nacional, TV aberta, é, com o risco do Fluminense dar um novo show, um novo baile no Flamengo, é isso, galera, eu não vejo outro motivo que não seja esse, tá bom, de qualquer forma, estarei no Maracanã, se Deus quiser, no jogo de ida e também no jogo de volta, valeu, um grande abraço, saudações tricolores e, ó, deixa o like aí, compartilha com a rapaziada, a gente tá precisando dessa força e, é claro, se inscreva no nosso canal, tchau, tchau. Tchau, tchau.